Olá, a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja com cada um de vocês. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse breve silêncio, clame a intercessão de São João Batista. Que ele venha ao seu auxílio, que ele lhe ajude a enfrentar as provações do dia a dia e lhe indique o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Faça o seu pedido. Ó glorioso São João Batista, príncipe dos profetas, Recursor do Divino Redentor, primogênito da graça de Jesus e da intercessão de sua Santíssima Mãe, que fostes grande diante do Senhor pelos estupendos dons da graça, de que fostes maravilhosamente enriquecido desde o seio materno e por vossas admiráveis virtudes, alcançai-me de Jesus ardentemente vos suplico, que me dê a graça de o amar e servir com extremado afeto e dedicação até a morte. Alcançai-me também, meu excelso protetor, singular devoção à Virgem Maria Santíssima, que por amor de vós foi compressa a casa de vossa Mãe Santa Isabel para ser cheio dos dons do Espírito Santo. Se me conseguirdes estas duas graças, como muito espero de vossa grande bondade e poderoso valimento, estou certa de que, amando até a morte a Jesus e a Maria, salvarei minha alma e no céu com o rosto e com todos os anjos e santos, amarei e louvarei a Jesus e a Maria, entre gozos e delícias eternas. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estivemos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada pela sua companhia. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, para que você possa receber as notificações dos próximos momentos de oração. Não esqueça de deixar seu like. Ele é muito importante para o crescimento desse canal. E se gostou dessa oração, compartilhe. Vamos anunciar Jesus através da intercessão de São João Batista. Fiquem com Deus e até um próximo momento de oração, se Deus quiser.